Atenção, ô marada! Opa! Véia arada! Estamos a posto já. Então não é com nós. Quando eu falo véia arada, eu me incluo na coisa. Ah, então tá bom. É o senhor e o Salomão. Eu e o Arada. Fora dessa. Olha quem veio tomar o café com a gente. E ele está envolvido nesta campanha da próstata. Com os senhores, este grande médico urologista, senador da República e nosso querido doutor Nelsinho Trade. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Bede Paula. Bom dia a todos os amigos da Rádio Difusora Pantanal. É muito prazer estar aqui na sua emissora, nesse canal de comunicação, que leva boa informação, que leva ao entretenimento a todos nós sul-mato-grossenses. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Novembro é um mês muito especial pra nossa especialidade. É o novembro azul, assim como tem o outubro rosa. Aham. Dedicado ao câncer do colo do útero e ao câncer de mama na mulher, nós temos o novembro azul, que é dedicado às doenças do homem, mais especificamente ao câncer de próstata. Pra quem tá me ouvindo, ter esse dado estatístico é importante. Aham. A cada nove homens, um vai ter câncer de próstata, no decorrer da sua vida. Como a gente não sabe quem é o décimo... É. Essa é a doença ruim. Essa é a notícia ruim. Qual que é a boa? Que se descoberto precocemente, você tem a chance de curar o paciente em até 95% das vezes. Ou seja, a prevenção é o melhor caminho. Nelson, o homem parece desacostumado a ir no urologista, fazer uma revisão, deveria ser de quando em quando. Muito bem. Todo homem precisa conhecer esse assunto. Aham. Mas toda mulher deve e pode ajudar. Aham. Porque a nossa cultura, ela tem, pro lado feminino, um aspecto de se cuidar mais da saúde do que nós homens. Aham. Nós homens sempre olhamos no espelho e falamos, não, doença em mim não vai dar. Aham. Eu sou o super-homem, eu tô bem e eu não vou fazer isso. Não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Esse é o problema. Aham. Porque o câncer de próstata, muitas vezes ele é traiçoeiro. Aham. Ele é silencioso. Ele não apresenta nem sinais e nem sintomas. Então, às vezes você tá no seu consultório, aí entra o casal pra consultar. E o cara brabo, nem te cumprimenta, nem dá bom dia, nem dá boa tarde. Aí ele olha pra você e fala, eu vim aqui por causa dela. Aponta pra ela. É, a culpada. É, ela que me trouxe aqui. Aí ela, não doutor, é porque agora nós estamos vendo esse negócio aí na difusora, na televisão, na internet, essa coisa de prevenção do câncer da próstata, aí eu convenci ele de vir aqui. Aham. Vai lá saber o que ela teve que falar pra ele pra ele poder ir lá. Aham. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia, a gente consegue rastrear o câncer de próstata com um exame simples. Aham. Que é o exame de sangue, que é o chamado PSA. Que ele dá, assim, um direcionamento pra você. Aham. E, posteriormente, o exame do toque retal. É esse que o homem tem medo. Exato. É um exame... É esse que ele não gosta. O PSA vai fácil, né? É, pensei... Tira de letra. É como diz o outro. Minha avó me ensinava, assim, mingau, você se come pela beirada. Aham. Então, se o cara chega muito, assim, com preconceito, não querendo fazer nada, você, não, calma, rapaz, vamos fazer esse exame de sangue primeiro, depois a gente... Você vai domando, domando, cara. Você vai deixando o cara à vontade, faz igual aqui, ó, dá uma água, um cafezinho, esse ar-condicionado gostoso. Toma música ambiente. Aí, no retorno, ele não escapa. Mesmo que o PSA esteja normal. Aham. Por quê? Porque a partir do momento que você faz esse primeiro exame e você descreve ele na sua consulta que você faz com o paciente, você já tem um parâmetro. Um parâmetro para que numa outra consulta que ele vier dali um ano... Ali você já identifica, né? Você pode... Porque eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão entender. Imagina nós que fazemos esses exames rotineiramente, três, quatro, cinco, por dia. Faz assim com a mão, ó. Faz assim, vocês todos. Aperta aqui, ó. Essa é a consistência normal da próstata. Essa aqui. Faz assim, ó. Enche de ar aqui, ó. Aperta aí. Essa é a consistência da próstata inflamada. Entendi. Inflamatória, prostatite. Faz assim. Aperta aqui. Esse é o câncer. Entendi. Tem como errar? Não tem. Se o médico fazer o toque? Quanto tempo leva um toque retal? Menos de dez segundos, B. A mulher, quando vai fazer o preventivo, o ginecologista tem que pôr ela naquela posição ginecológica. É uma posição constrangedora. Ele tem que colocar um aparelho que abre o canal vaginal para poder olhar o colo do útero. Ele pinta o colo do útero. Muitas vezes, dependendo do que aparece nessa coloração, ele tira alguns fragmentos. Isso leva de dez a vinte minutos. O exame do homem leva menos de dez segundos. Diferente. E eu tive a oportunidade na Secretaria Estadual de Saúde, quando o povo me mandou para o consultório, na eleição de governador, porque tem isso também, né? O povo olha para você e fala, é melhor esse cara ir para o consultório. Eu não queria tocar esse assunto. Não quero que ele fique na política. E eu desenvolvi, amando do secretário da época, Nelson Tavares, uma equipe de saúde e prevenção das doenças do homem na Secretaria Estadual de Saúde. E andou o estado inteiro. Andei o estado todo. Eu ia de unidade administrativa. Eu parti de unidade administrativa. Eu cheguei a fazer... Eu não. Nosso grupo, né? Que era formado por cinco, seis pessoas. A gente estimulava o interior, fazia com que a Secretaria de Segurança Pública entrasse na nossa campanha. Eles pediram para a gente fazer essa campanha nos presídios. Nós fomos em todos os presídios do Mato Grosso do Sul. Visitamos um a um para poder fazer essa campanha para os detentos. E antes disso, a Secretaria ia, colhia o sangue do paciente e a gente já olhava e triava aquele que precisava ser examinado. Aquele que tinha uma suspeita muito forte de câncer, você encaminhava para o devido de tratamento. É isso. Nelcinho, sabe qual que é o problema? É que o homem passa tanta coisa na cabeça dele em relação ao toque retal que ele fica perturbado com isso. É um preconceito difícil de ser quebrado. Mas deixa eu lhe falar. Eu falei um exame de próstata, lembrei do meu médico, o André Domingos. Sim. É lá da nossa clínica. É lá da sua clínica. Nós temos uma clínica muito bem formada, com quatro urologistas. Muito bom médico. E é um pessoal altamente qualificado. Qualificado. O governo do estado, na época que eu trabalhava na Secretaria de Saúde, estou licenciado porque estou desempenhando o mandato de senador. Eles fizeram a caravana de saúde indígena. A gente pegava aquelas carretas e ia para dentro da aldeia indígena. A gente não ia em Aquidaona e falava, ó, quem é, o que é que vai ficar? Nós íamos até o Limão Verde, nós íamos lá para a aldeia em Miranda, a gente ia para a de Bodoquena, a gente foi para a de Amambai. Ou se a gente foi até a caravana de saúde indígena, até as aldeias indígenas. Imagina você tendo eu que explicar para um índio, um cacique, que ele tem que fazer o exame, porque normalmente é do 45 anos para cima. Já fez o preconceito. Eu sempre com aquela agente de saúde do lado, que tem o contato melhor com ele, para poder explicar o que é, o cara ficava meio desconfiado, eu levava o folheto para explicar, né? E graças a Deus conseguimos levar a informação até aqueles que precisam. Porque tudo na vida é isso, gente, é o conhecimento, é a informação. A informação e o conhecimento vence o preconceito. É verdade, o preconceito tem que ser vencido. O homem que quiser fazer esse exame, ele deve procurar o que e onde? Boa pergunta. Nós temos em Campo Grande, no Coronel Antonino, o Centro de Referência da Saúde do Homem. A gente deixou essa estrutura organizada quando a gente saiu da prefeitura, ela funciona até hoje e eu tenho a convicção que lá a Secretaria Municipal de Saúde há de promover ações para fazer com que as pessoas possam ter, através do SUS, a disponibilidade de fazer o exame, fazer o PSA e se prevenir. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço. Porque você, com tantas outras atividades, se dispõe a vir aqui explicar, dar essa consulta teórica grátis para todos nós. Eu que agradeço. Parabéns, né, o senhor. Bem, muito obrigado. Obrigado, Salomão, índio, a todos vocês. Dizer que... Aquela cabeçona que você está vendo ali. Ah, está escondida ali. O som da GG. Ô, GG. Cabeça de cearense. É isso aí. GG está escondido atrás do... Isso. ...coma tela do computador. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Inclusive, essa palestra, aquele que necessitar, que a gente possa organizar, a gente está à disposição, nós vamos fazer uma em Camapuã, só que o pessoal ainda está organizando os homens, fazendo o PSA, nós vamos deixar atravessar dezembro e não tem problema, porque novembro azul tem que estar sempre presente na cabeça das pessoas. E aquele que tem alguém na família que tem história de câncer de próstata, esse tem que começar a fazer a prevenção mais cedo. Preconiza-se a partir dos 45 anos. Mas se ele tiver um pai, um avô com câncer de próstata, não custa nada começar um pouco antes dos 40 para frente. Obrigado, Nelcio. Nelcio, nós tínhamos que chamar o Nelcio mais vezes, né? Eu queria debater a reforma tributária, que foi muito bacana a discussão. É que o Nelcio tem tantas outras atividades hoje, o Senado consome. É, a reforma tributária, o princípio dela é o seguinte, reduzir carga tributária, porque vocês que já abriram algum negócio na vida de vocês, vocês sabem, tem que contratar um escritório de contabilidade antes de pôr o negócio para funcionar. E planejar, né, senador? Por quê? Porque é tanto tributo, é tanto imposto que você paga, que acaba consumindo um pedaço do seu recurso para o investimento no seu negócio. Então, o que que precisava fazer de mérito? Reduzir a carga tributária e simplificar ela. Nós vamos precisar de um programa inteiro para falar sobre isso. Os desdobramentos disso a gente deixa para o outro programa. Até porque está ainda na Câmara dos Deputados. Isso, vai voltar, porque teve uma... Já voltou, então... Teve uma alteração, né? É, a giripoca está piando. Obrigado, Nelsinho! Obrigado, B!